Fala minha gente, é o Kimagami aqui com vocês, bem-vindo ao Cosplayers e hoje fazia muito tempo que eu não trazia para vocês um tutorial para acessórios, armas ou outras coisas de cosplay E hoje eu trago e deixo para vocês, já que Vingadores Guerra Infinita está no hype, estou deixando para vocês um tutorial do Odin Maker, que é um canal que eu sigo, que tem muita coisa legal para você fazer de cosplay e de um jeito rápido e fácil Por isso, nesse vídeo ele está ensinando a fazer o escudo do Capitão América ou o Nômade agora, como ele é chamado Então se você curtiu aquele escudo feito por Wakanda para ele, o Odin Maker vai estar ensinando no vídeo para vocês como fazer ele de EVA Beleza? Então o vídeo completinho está para vocês aí, quem quiser fazer aí, quem quiser dar uma olhada aí, confere Lógico, não esquece de curtir o vídeo aí do Odinia e também dar uma olhada no canal dele lá e quem sabe até seguir ele ainda, se inscrever no canal dele Porque além disso daí, tem muita, mas muita, mas muita coisa lá para vocês estarem vendo aí e fazendo para cosplays aí também Ou até mesmo aí para enfeite aí ou ornamento aí, para você colocar em uma sala aí no seu quarto Então não deixe de conferir aí, curta aí também, compartilhe, claro né Deixe seus comentários aí, tanto aqui quanto lá Eu espero vocês aqui amanhã, falou e valeu! Eu espero vocês aqui